Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de mais nada, se inscreva, dê o seu like, faça perguntas, comentários, enfim. E caso você queira comprar alguma coisa que eu faça review, faça uma análise, utilize o link que eu deixo na planilha aqui na descrição do vídeo. Tem vários itens que eu já fiz review, comparativo também ali. Inclusive, os que eu vou abordar hoje também vão estar lá. Bem, pessoal, hoje não é um teste. Eu vou abordar alguns pedais da DemoFX, como queiram, que tem esse viés transparente. Eu já falei isso algumas vezes, mas explicando novamente o meu ponto de vista a respeito dessa questão de pedal transparente. Um overdrive tradicional, Tube Screamer, Super Overdrive, Enfim, essa vibe, bluseira principalmente, eles têm uma equalização quando você liga o overdrive. São chamados, inclusive, de midi boost. O pessoal do metal usa uma configuração neles para deixar os médios mais proeminentes e cortar os extremos, tanto de agudo quanto de grave. Então, o Tube Screamer, por exemplo, ele não é um pedal flat. Ele tem tipo uma curva, onde ele evidencia os médios, tira uma frequência de agudo e uma frequência de grave. Então, quando a gente fala pedal transparente, é que ele tem uma tendência mais fletada em manter o som original da guitarra. Lógico que o pedal vai inserir uma característica. Por mais flat que ele seja, ele vai trazer alguma característica própria. Outros mais, outros nem tanto. E aí, vamos falar um pouquinho, começar aqui pelo pedal que talvez tenha dado origem a vários outros que se inspiraram nele, que é o Breaker Drive, da DEMFX, DEMFX, que é um clone do Blues Breaker da Marshall. Pedal muito transparente nesse quesito de frequência. E aí, vem até uma questão do tone dele, que é muito pouco atuante. Você, para sentir uma diferença, você tem que girar ali bastante. O pedal tem pouquíssimo ganho, e pouquíssimo volume. O pedal entrega um volume que dá para usar, mas como outros que eu vou mostrar hoje, comparando com eles, ele não tem muito volume. Isso eu posso afirmar para vocês. Inclusive, nos comparativos que eu fiz com ele, com outros pedais, isso fica muito evidente. Ele tem um timbre bem marcante, porém fletado, transparente, como que eu, não influencia tanto assim na equalização, vamos dizer assim. O som original da guitarra não fica tão modificado. É sensacional e um dos pedais mais baratos da DEMFX. DEMFX, tá? Seguindo aqui, vou falar sobre o Prince of Sound, pedal bem bonito. Esse pedal, ele tem uma chave, vou aproximar aqui, onde você vai poder selecionar overdrive, boost e distortion. Primeira coisa, o distortion dele não é distortion. É um overdrive com um pouquinho de ganho a mais. O boost, ele é meio que um clean boost. Então é bacana para você dar aquela empurrada no som, principalmente se tiver um overdrive depois dele. Fica bem bacana. O overdrive dele, ele pode ficar transparente. Por que eu falo que pode? Dentro desse pedal, você tem um trimpote que você faz algumas regulagens de equalização, tá? Então tem uma chave que ele vai evidenciar mais os médios, e aí ele fica com esse approach mais tube screaming. Tem um outro que não vai evidenciar os médios, tá? E além disso, ele tem um um nobe interno onde você regula os agudos também, tá? Além do controle de tom, que fica aqui na frente. Pedal muito usado, tá? Esse daqui o King of Tone, que é o que tem dois pedais, um no outro duplo, nada mais é do que dois pedais desse, tá? Com essas possibilidades sonoras que você tem, tanto aqui na chave, quanto internamente. Tá? Então, em relação à questão de som, ele oferece a mesma coisa, tá? Recomendo, não é um pedal caro, tá? Essa pintura é bem bonita. A DemoFX não tem como forte o design, vocês devem ter que perceber. Na foto do banner, não tem o clone, o clone é um pedal que eu já testei, já fiz comparativo, né? Da DemoFX. E foi um pedal que há um tempo atrás eu acabei fazendo rolo, passei ele pra frente. inclusive nos comparativos que eu fiz dele com outros pedais e até mesmo testando, eu até falei que eu não acho o Chrome tão transparente assim, tá? Muitos usam ele como referência, mas eu acho que ele evidencia um pouco os médios, tá? Isso é a minha percepção, tá? Ele serve como pedal transparente, tá? Mas, na minha percepção, ele tem um acréscimo de médio, tá? Recentemente, eu fiz o review do Sweet Girl Overdrive, que é o... um clone do Sweet Honey da Mad Professor. É um pedal que eu já tive um da Kaline, que é o Rony B, bem bacaninha também, tá? Mas aí, na época, eu me desfiz, tava precisando pegar outros equipamentos, mas, assim, eu gostei muito do pedal e... acabei numa circunstância pegando esse daqui, tá? É... bem parecido com o original, né? É um pedal que tem um volume significativo, significativo. Ele não tem tom, tá? Ele tem esse botão de focos que mexe numa frequência... mexe numa frequência médio-grave, bem interessante, tá? Porém, não dá pro pedal uma mudança sonora muito significativa, tá? É... Mas é bem fácil tirar o som dele. É... Funciona muito bem com grave, com ganho bem baixinho, tá? E se você colocar ele bem alto, ele fica um pouquinho fuzzy, tá? Mas, desses pedais que eu tô mostrando pra vocês hoje, esse daqui, na minha opinião, ele é um que mais se aproxima do clone, porém, como ele tem esse ajuste, né, da frequência média grave, você consegue um drive um pouco mais fletado, tá? Bem legal, dê uma olhada nesse review, desse review, desse pedal aqui, em breve eu vou gravar alguns comparativos, e... enfim... É... Um outro pedal que eu vou trazer é o Jean-Ray, tá? Ele tá até com esse topper pedal porque é um pedal que fica no board, quem viu aí o board em 2024 64 sabe, já viu, é... né, ok, os novos parecem até com o original mesmo, é... Esse pedal não é tão transparente assim, tá? Pela aquela questão que eu falei com vocês, da característica que o pedal tem, e ele acrescenta isso. Então, aqui você vai ver que ele acrescenta a característica do timbre, tá? Porém, você tem controles muito atuantes de grave e agudo, tá? Controles muito sensíveis, vale dizer, muito volume, pedal alto pra caramba, o ganho dele tá bem significativo, tá? E um pedal que eu adoro, tá? Um som bem quente, é aquela coisa bem orgânica, lembra bastante um up valvulado, é um pedal que o Matheus Assato usa, né, a galera que gosta do trabalho dele, é... Inclusive no plugin que ele tem da... da Arquetype, né, da Neural, tem um pedal inspirado nesse, então assim, é bem interessante, tá? E também não é um pedal caro. O último que talvez tenha sido o pedal que mais já ripou essa parte transparente, né, digamos assim, no setup do pessoal, é o Angel Blue Drive, que na verdade é um clone do time, que não é da primeira versão, esse daqui tem dois voices, tá? A primeira versão é o que faz o clone é a Kaline com o Pure Sky, que eu já tive, tá? E testei os dois, inclusive, lado a lado, e optei por ficar com esse abrimão do Pure Sky. Esse pedal tem muito volume, tá? de todos esses que eu mostrei aqui, ele, na minha opinião, assim como o Pure Sky, ele é muito fácil de tirar um som, funciona bem em qualquer estágio de ganho que você colocar aqui, inclusive no máximo, tá? Volume absurdo, o Pure Sky tem um pouco mais de volume do que ele, mais assim, você não vai usar tudo, e nesse quesito transparente, tá? Fala assim, pô, qual é o pedal desses cinco que você está mostrando, se eu for pegar um, e eu gosto muito dessa vibe, worship, mas eu também quero um pedal versátil, que dê para usar em outras aplicações, e que não tenha uma característica tão marcante, como o Gen Ray, por exemplo, até o Switch Girl, o Prince of Tone também, tem características bem próprias, né? E modificam o som de certa forma, tá? Esse daqui é o que modifica menos, tá? Modifica menos, e também está entre aí os pedais mais acessíveis da DemoFX. Os pedais de overdrive transparentes, caso transparente, esses que eu mostrei para vocês, eles são pedais que estão ali na faixa de R$200, tá? Até um pouco menos, dependendo do modelo que você escolher. Recentemente, né? Além da questão de imposto, os pedais passaram, da DemoFX, passaram, talvez, por uma precificação mais atualizada, atualizaram os preços, e para cima, quase sempre para cima, dessa vez não foi diferente, e tiveram um aumento significativo no preço. Além dessa questão de tributação que vai ser inserida a partir de 1º de agosto, que vai levar ainda mais o preço, essa Seara transparente ainda tem um preço um pouco mais acessível, você encontra alguns exemplares ali na faixa de R$160, por exemplo, até um pouco menos, às vezes o Breaker Drive custa menos de R$140, é bom pesquisar bastante, e utiliza o link que eu deixo na descrição. Beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o canal está de volta, estou tentando fazer o máximo de conteúdo, fiquei um tempo afastado, mas estamos aí firme e forte. Então é isso, até a próxima.